O Elson Roberto Barbosa Amaro, vice-presidente da Mancha Verde, foi preso há três dias na Caixa Econômica Federal da Avenida Deputado Emílio Carlos, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. O vulgo magrão, com a ajuda de comparsa, surrupiou dados pessoais de associados da facção e estava realizando saques de auxílios emergenciais do governo. Com ele foram encontrados R$ 3.000 em dinheiro, R$ 7.800 em comprovantes de transferências bancárias, além de seis cartões clonados. Ambos confessaram os crimes e foram indiciados por estelionato. Porém, embolsar dinheiro de necessitados não seria o único crime de magrão, segundo relatos de gente da própria torcida que, indignados, procuraram o blog do Paulinho para desabafar. Além dos embates de torcedores que resultaram em mortes de rivais, o vice da Mancha seria funcionário fantasma a serviço do vereador Isaac Félix, do PL, nomeado em 10 de julho de 2019, na função de administrador de parque, sem que se tenha notícia de comparecimento ao trabalho. Segundo informações, outros agraciados pelo político possuem comportamento semelhante, que inclui também hábitos de gabinete, pelos quais um dos filhos do presidente Bolsonaro está sendo investigado na alérgia. Ou seja, um chiqueiro só. É esse tipo de gente que, com a anuência do presidente Maurício Gagliotti e também da madame que lhe puxa as cordas e despeja dinheiro na organizada, frequentemente consegue reunir-se com os jogadores do Palmeiras, sabe-se lá, para que tipo de aconselhamento. Legenda por Sônia Ruberti